Se o tempo corre na veia Fonte de água a pó, leito de um rio Que circula a cidade até o mar E nunca tem fim É verão, podia ser primavera As águas escorreriam silenciosas Até o firmamento Não quer dizer que o tempo Não traga notícias boas Se a lua é lua cheia Meu peito é amor E o que mais poderia? Se o tempo corre na veia O tempo não corre à toa O tempo também renova O coração que perdoa Fonte de água a pó, leito de um rio Que circula a cidade até o mar E nunca tem fim É verão, podia ser primavera As águas escorreriam silenciosas Até o firmamento Não quer dizer que o tempo Não traga notícias boas Se a lua é lua cheia Meu peito é amor E o que mais poderia? Meu peito é amor E o que mais poderia? Amém. Amém.